Bom dia, boa tarde ou boa noite E aqui foi o camping que encontrei ontem Olha a estrada passando ali Deu uma chovidinha hoje a noite, a estrada tá molhada Se tá liso eu não sei, mas eu sei que a moto vai ficar Toda vermelha E ontem eu vim olhando Aqui na frente tem uma tendinha que vende algumas coisas ali Tava difícil de achar lugar pra acampar Eu vi esse descampado aqui Vim aqui, dei uma olhada, montei aqui Pensei que eles tivessem me ouvido E realmente me ouviram Aí eu já tinha montado tudo aqui Tava me preparando pra entrar na barraca Vi uma lanterna vindo pelo meio do mato E outra vindo por ali assim E daí o cabra que veio por aqui Berrou, quem que é, não sei o que Com facal na mão Aí eu falei que era motociclista, tava viajando Aí ele pediu pra ir lá Então se tava armado Falei que não E daí ele falando que tinham roubado uma casa que fica aqui por trás um pouco Que a galera entrou por aqui e foi pra lá e roubou tudo o rancho O rancho que eles falam aqui é as provisões, comida que eles tinham dentro da casa E que isso foi essa semana e que eles disseram que hoje iam pegar o cara E daí bateu exatamente que eu entrei por aqui e fiquei aqui Só que daí eu falei ó Não tô com intenção nenhuma de roubar nada Eu sou um viajante, pode ir lá revistar minha moto pra tu ver que eu sou um viajante mesmo E não tenho intenção nenhuma de roubar nada Mostrei pra ele aqui a moto, mostrei a barraca e tal Aí falei que se quisesse podia procurar Pelo meu nome na internet ele já ia achar que Que eu sou realmente quem eu tô falando Só que também não sei se tem internet aqui né No meio desse nada aqui Acho que não ia ter Mas daí depois vieram as outras pessoas que vinham dali Bem mais calmas e tal Ele que tava meio Apavorado, sei lá Aí entenderam a situação E convidaram pra ir acampar lá na casa Só que Eu prefiro aqui no mato, aqui no mato é mais tranquilo Eles falaram, ah talvez o cara vai passar por aí Não Tem A chance disso acontecer é mínima E realmente não veio ninguém Só a chuva que passou por aqui hoje à noite Uma noite boa Um lugarzinho top pra acampar Quase não passa ninguém aqui na DBR 230 à noite Então barulho zero E agora vamos desmontar isso aqui molhado mesmo Pra variar um pouco né E vamos pegar essa 230 E olha o tempo Tempo promete mais chuvas por hoje Dizem que a estrada tá boa Ontem pelo menos vindo aqui ela tava um tapete seco Agora tá um tapete molhado Vamos ver como é que vai ser Se não vai tá muito liso Aí, onde eu acampei tá sequinho Bora pra estrada E como sempre o meu santo do bom acampamento Sempre me arrumando um lugar legal pra acampar Hoje ele meio que me colocou numa furada Mas paciência, a gente não ganha todas né E também é mais história pra contar Olha só Que legal isso aí Olha, até que tá bom pra andar Pelo menos aqui no carreiro Talvez ali pro lado Daí já ia ficar mais liso Até que chova de novo ainda tá bom Opa, opa Aqui já tá mais liso Tá mais molhado ainda Olha as castanheiras aí que bonitas Aqui já tá mais seco Ou treinou mais ou choveu menos Aqui já dá pra acelerar sem medo Ponte com banhado E tem peixe aí ó Bastante peixe Por que que tu não trouxe uma vara, Alfredo? Aqui já tem um banhado Um barro solto Só que esse barro Não é liso É um barro diferente da 319 Ou não é liso Ou os cravos estão fazendo o serviço deles Muito bem feito Por que Aqui não mexe nada? Parece que tá no asfalto Parece que tá no asfalto Mesmo com essa lamazinha Aqui mexe Aqui já é mais liso E daí tem um caminhão lá devagarinho Não vai ter como passar ele Não vai ter como passar ele Porque não tem como passar aí ó Aí pelo lado os rastros de outras pessoas que Tentaram passar né Conseguiram provavelmente Mas ele tem que sair da estrada para conseguir passar o caminhão Mas ele tem que sair da estrada para conseguir passar o caminhão A caminhonete eu já ultrapassei Agora falta esse caminhão Daí eu consigo andar mais rápido E aqui parece que tá É Ali para o canto não dá para ir Porque Certamente que eu vou escorregar Mas se ele der um espacinho Eu passo Deu um espacinho O problema deles é que também Se eles derem um espacinho O caminhão pode escorregar para fora da estrada Então muitas vezes nem é por Falta de vontade do cara Que ele não abre para a galera passar É que acaba ficando perigoso mesmo Tomara que não embuche Ó Tá indo bem Não tá embuchando Esse é um barro bom O problema é que tu tá indo legalzinho ali Confiante que tá Tudo certo Daí Trava o pneu da frente E quando o pneu da frente trava É um tombo feio Parece um saco de batata caindo Não tem nem como se defender A ideia Hoje era fazer uns 350 km Até perto de Apui Só que se tivesse a pista seca Não é assim Se eu fizer 250 km Tá ótimo já Aqui eu já andei um pouco de lado Quando entrei nessa lama Eu acho que eu vou tomar um banho ali Vamos lá tomar um banho Porque eu tô precisando Olha só Eu coloquei só a mão, achei que a água estava mais quente, mas ela está fria. Agora o jeito é entrar, mas não vou ficar muito não, eu até trouxe aí o café da manhã, mas acho que vai ficar para comer fora da água, mais quentinho do que dentro dessa água, a água talvez está a uns 22, 24 graus talvez, olha o dog lá, vem cá. Uma vez que entrou na água fica melhor, agora dá para ficar aqui um tempo, fica aqui uma meia hora eu acho, agora está bom. Banho tomado, novo de novo, e olha só, ali tem peixe, lá tem peixe, bastante peixe aqui. Bonito esse igarapé, ou rio, não sei, acho que isso aqui já é rio, dizem que a diferença de um igarapé para um rio é a sua largura. Banho tomado, bora para a estrada de novo. Banho tomado, assim é bom que daí já deu uma secada na estrada, aí já fica um pouco mais seguro e dá para andar um pouquinho mais rápido. Banho tomado, aqui já é um barro mais liso, não tem as pedrinhas no meio, e ali para frente tem obras. Banho tomado, olha o tobogã chegando, menos mal que aqui parece que não está tão úmido. Mas se tiver recém chovido, isso aqui deve ser um tobogã mesmo. Olha aí, aqui a estrada tem uns pedriscos maiores, esses estão aí na beira da estrada, aí a chuva não deteriora ela tanto, não fica liso, dá para andar de boa. E a parte melhor de hoje, olha só esse tempo, fresquinho, aqui deve estar, não dá para ver ali agora, mas talvez uns 25, 26 graus, está da hora para viajar assim. E aqui sim, virou uma rodovia, tapetão, ali uma área de garimpo em recuperação, essa estrada aqui ficou top. aqui as caminhonetes deve andar a 150, galera do garimpo. Pneu furado, que legal. Tchau. 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 Câmara nova, montar a estrada Daí, olha só a câmera que eu tenho Uma Rinaldi E Deus, cara, me quebra Preguiça de ter montado isso aqui na câmera Eu não tenho chave para pôr a válvula E Deus, cara, me quebra